Agora você vai entender por que me chamam de Michel Jordan dos games. Jogamos o modo de basquete do Super Bunny Man e esse já se tornou o nosso modo preferido de jogo. Vocês vão ver muito bem o porquê, até porque fizemos algum pessoal aí brigar. Toma, não fujo, você vai ficar. Eu vou jogar solo aqui, eu vou jogar solo. Deixa o like. Agora basquete é bom. Eu tô curioso pra saber como é que isso aí vai funcionar. Ele, o Fuji, VX e Souzanes. Vamos lá, VX. É o time do Serginho. É o time do Serginho. É os primos aqui, ó. É a equipe Rocket. É os primos. Vai, Souzanes, vai. Ó, o golaço dos Souzanes. Não, ele morre ainda, e ainda morre. Não, Souzanes, cuidado. De que lado eu sou? Eu sou muito bom em educação física. Epa! Foi ponto nosso. Foi ponto meu. Foi ponto meu, caralho. Não, não, olha lá, o roxo e o verde. Oxi! Por isso que eu falei, não sei que lado, acho que lá é o lado de vocês. Oh, nada a ver essa por... Oh, olha. What the fuck? Oh, vocês estão se aproveitando da minha habilidade. Oh, oh, oh. Sai fora. Nossa, pra que isso? Sai fora, tio. Tem que pegar assim, ó. Isso, pô. Oh, o deliço! Ah, oh, tá... Ah, não, isso é sacanagem. Não, isso é uma sacanagem sim também. Eu acho que tem que soltar a bola. Eu acho que não dá pra entrar junto. Por que eu jogou basquete, não? Eu entrava dentro do ar junto com a bola. Não, 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 não. Tira, tira, tira. Isso direito. A equipe azul venceu. Tá bom. Calma aí, calma aí. Não valeu, não. Valeu, não. A gente nem sabia aí. Vai, vai, vai. Não, não. Vamos, Solzones, vamos botar pra ele que eu... Não, bicho. Sui, sui. Vai, vai. Isso, bicho. Que pariu? Eu fiz errado. Não tem problema, bicho. Todos erramos. Eu preciso parar de morrer um pouquinho. Eu também, cara. Eu matei você e eu isolou. Eu isolou, isolou. Eu isolou a bola. Calma, relaxa, relaxa. Ó o ataque de Solzones. Matou o coelho. Tirei. Sui, sui. Não, bicho. Não. É o time dos primos, caralho. Quase. Quase. Isso, hein. É o time dos primos, não. Tirei. Muito bom. Tira a vaga do Solzones. Não insiste, isso. Voltou, voltou. Olha, um... Preparei. Nossa senhora. Os bonis muito bons. E agora que empatou, que a gente vai de novo? Bora, melhor de três, vai. Se a gente perder, não vai valer? Agora eu aprendi a jogar isso. Tira, 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 tira. Eu matei o meu companheiro de equipe, gente. Usei sua... Vai, 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 vai. Não, não. Já foi isso. Vai coelho. Isso, isso. Ah, meu Deus. Não, vestiu. Entrei, entrei, entrei. Isso. Eu jogo muito, vai se fuder. Esse jogo tem que ter esportes, mano. Pariu, não enxergo nada. Eu acho que... Não, eu me preparei para ele. Ah, para. Ah, para. Mas que merda de jogo é esse? Que só uns gols valem e outros não, pô. Quando o juiz quer. Parem de me matar, pessoal. Vamos no fair play. Isso, isso. Não, não, não. Merda nada. Pô, ele, a gente é o azul. Tira, tira, tira. Não, não, não. É verdade. A gente está o tempo todo jogando ao contrário, pessoal. Vocês perceberam? A gente está jogando com o gário, galera. Ah, trocou, é verdade. Desde quando? Trocou. Não sei, em algum momento trocou. Ah, agora eu estou triste. Ah. Não, meu Deus. A gente está fazendo... Você está com o ok, irmão. Lixos. O time 3 é um foguete que eu sou, Sozones. Educação física nunca foi o meu forte, mas agora foi. Tá, só para saber, a gente tem que fazer no vermelho. A gente tem que fazer no vermelho, Sozones. Tá, come então. Já toma a primeira. Olha a perna. Olha o gol do seu pai. Olha o gol do seu pai. Olha o gol do seu pai. Sai, sai. Olha o gol do seu pai. Olha o gol do seu pai. Olha o gol do seu pai. Cadê? Mas é o nosso ponto, Sozones. Eu sei, eu estou tentando sair daqui. Não é isso, Sozones. Cara, para de me empurrar para cá, Vixi. Solta a bola, solta a bola. Vai, vai, coelho. Calma. Isso. Não, pera, 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 pera. Agora o golaço de cabeça. Agora o gol. Não, 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 saiu. Isso. Então começa aqui. Nossa. Meu Deus. Vou te lembrar na minha cabeça. Isso, calma, calma. Meu Deus. Parem, parem. Eu peguei, Sozones. Isso, boa. Vai lá, vai lá. Peguei, estou indo. Vai, vai, vai. Está embaixo, está suave. Então eu vou fazer por debaixo aqui, olha. Quase. O time dos gurizes. É os guris, vambora. Intensa. Nossa, ia ser maravilhoso. Nossa, quase. Vai, vestido. Aí, aí, aí. Cara, não. Tira, tira, tira. Toma. Eu me matei. É a sequência dessa jogada, eu acho que ninguém jamais fez algo parecido. Relaxa. Vai pra lá, coelho. Não. Vem a bolinha, vem a bolinha. Isso, bolinha. Vai pra lá. Tira, 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 tira. Eu me matei. Calma, relaxa. Caminho errado, detetive. Uou. Uou. Debrei um. Vai pra lá. Vamos agora. Sai da frente, vestido. Sai da frente, vestido. Sai da frente, vestido. Sai. Solta, vestido. Solta, demônio. Não, não, não. Não. Você precisa fazer um coelho. Vai, vai. Eu tirei. Mata ele, vestido. Não, não vou sair daqui. Vai, eu me matei. Vem, fuge. Vem, fuge. Jogo de cor, fuge. Jogo de cor, ele me matou no jogo de cor. Matei, matei. Calma, relaxa. Para. Boa, boa, vestido. Vamo que vamo. Não, calma, calma. Vamo. Quebrou o pescoço, tufuzi. Merra. Você me matou cruelmente ali. Então vai embora. Vai conhecendo seu... Cadê? Mano, deu tanto trabalho ficar com uma zero, velho. Calma, calma. Calma. Olha, toma. Nossa. Pega, pega, pega. Ai, eu morri por isso, vestido. Honre minha vida. Tô tentando. Vai embora, vai embora. Nossa, encheu. Toma, é fuge números, caralho. Calma, relaxa, relaxa. Relaxa. Vai. Eu tô segurando ele, vai. Uhu. Sai, sai. Eu tiro só os olhos. Eu tiro só os olhos. Que diabo? Vai, vestido. Eu seguro ele, vestido. Eu vou cagar, vou cagar. Eu seguro ele, vestido. Eu vou pegar, eu vou cagar. Pega, pega, pega. Boa. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Oh, não. Isso, isso. Vai. Não. Cara, esse é o jogo mais difícil da minha vida. Eu tô suando. Isso. Isso. Isso, isso, isso. Não. Vambora, caralho. Eu sou os olhos de pedreiro. Receba. Receba. Peraí, peraí. Peraí que eu vou mandar um super. Receba. Receba. Não. Não. Não contou. Foi falta, foi falta. Fuge, sai daí. Fuge. Eu tô tentando. É difícil, não. Vai. Não. 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 Fiz. 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 Ai, a vida é injusta às vezes, cara. A vida é muito injusta. Vem, amigos da Rande Globo. Começa agora. Eita, peraí, peraí, peraí. A gente faz na rua, hein, Fuge. Isso. Morre, 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 morre. Nossa. Caiu o time inteiro no buraco. Parece o Santos. Vou pegar vocês. Olha, eu vou fazer a sexta, tá? Não sei você. Eu vou matar o Fuge. Eu vou matar o VX. Toma. Família, nós vamos ter que entrar no consenso aqui, tá? Calma. Vou puxar ele. Vai. Vai, vai, vai pra caraca. Peraí. Calma. Calma. Aêêêêêê. Space Jam. Agora vem pra trás. Vai, vai, vai. Vai pra caraca. Fuge, ó. Continua indo. Oi porque você tá falando e não tô entendendo, hein? Olha o Gible. Olha o Gible. Olha o Gible do seu pai. Olha o Gible do seu pai. Me solta. Me solta. Vai, vai, vai. Me levanta. Me levanta. Me levanta. Vai, vai, vai. Vai, fuj. Sai, sai do traga. Quem traga vai eu, é Alice. Ai, pô, que coisa insa-se-se-eu. Não. Você tá sabotando o time, coelho. Você parou aí, você indo pro lado errado aí, ó. Eu tô tentando ir pro lado certo. Vai, 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 fuj, eu te ajudo. Por que que não quer ir? Eu te ajudo, fuj. Ó, aqui, pega pro seu pai. Não, a gente vai ficar assim. Tranquilo, bate na cabeça dele, vai, ô, vestido. Ó os gurivinhos atrás de aí, ó. Vou te levantar, vou te levantar, vou te levantar. Vai, 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 vai. Levanta, vai, 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 vai. Uhuuu! Isso é team play, porra. Vai de novo, de novo. Calma, relaxa. Calma, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente vai virar, a gente vai virar. Vai, ó, virou aí, ó, virou, acabou de virar. Solta a bola, solta a bola. Vou soltar. Vai, cara, vai, cara. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Vai, cara. Eu morri. Não, não, tá de boa. Ai, droga. Isso. Isso. Aqui. Ai, vai pro buraco, vai, ô filho da puta. Eu te carrego, eu te carrego agora, vai. Uhuuu. Pronto, pra parar a tática deles é só segura a bola, Fudge. É só segura a bola. É, não, ó como, ó como tá dando certo pra caramba, viu? Quer que eu mate coelho? Vai, cara. Calma, tô fazendo isso, calma. Calma. Eu vou morrer, eu vou nascer atrás. Me solta, por favor. Me solta, me solta, me solta. Me solta, mentira. O controle dele é mais forte do que o meu. Não, isso, o Fudge tá com isso. Opa, então, eu fico aqui ou vou ajudar? Pega aí, pega. O golpe do meio-norte. Vai! Foi quase para caralho. Vai, vai, vai. Não, aí o Fuggy fez. Um forte abraço. Fuggy fez! Eu não fiz nada. É, os gurises, vai que eles estão brigando. Vamos ganhar. Cara, o modo basquete é o mais legal de todos até agora. Que modo maravilhoso. A gente é o azul. Calma, calma, calma. Já fizemos, já fizemos. Já fizemos, já fizemos. É nossa! Acabou a companhia. Ah, eu tirei, eu tirei, porra! Fuggy. Fuggy está jogando para vocês. Você não sabia, mas ele é um espião nosso. Obrigado, o VX também é nosso. Cara, eu vi você fazendo uma puta. Fica tranquilo que essa já é nossa, 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 porra! Aqui, tá aqui, são os olhos, parceiro! Esse daqui a gente ainda não jogou. Ei, Fuggy, chega aí. Para de atrapalhar, vai. Vai lá com o vestido. Vai lá com o vestido. Vai lá com o vestido. Vamos lá. Ai, Fuggy, fuggy. Fuggy, fuggy, fuggy. Fuggy, fuggy, fúgy. Não é força, gente. Eu não estou conseguindo fazer nada. Filha da puta. Vai que eles estão brigando. Vai que eles estão brigando. Ai, juta, juta. Cheguei aí com eles. Ai, me mataram. Pega, Suzane, pega! vai que eles estão brigando hoje você tá parado fuj eu tô esperando o time valeu família eu vou jogar só aqui eu vou jogar só vai por causa do mundo aqui nessa merda aí agora eu tô tentando eu acho que ele paga 10 reais para cada vez que ele usa a perna ou fuji eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu não vou sair daqui eu não vou sair daqui eu vou fazer mais nenhuma eu vou pegar o outro lado eu vou pegar o outro lado eu vou pegar pelo outro lado aqui pega 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 então vai ser esse rolê aí vai isso isso não não droga quase quase eu fiz um jogo maravilhoso isso é porque o coelho tá me matando eu vou te matar sempre que eu puder e aí eu tô descascando o ovo